salve salve galera do canal galera a gente tá aqui na ilha do algodual eu a pepiu e a galera toda ali a gente tá andando de charrete não é de charrete tá andando de dodgy rama e os cara ali da lamborghini só de carro caro galera isso aqui é muito top galera muito top mesmo bom demais cara os cara aqui mano a charrete dele cada um tem tem a sua e tem o nome de carro cara passa a casa de landerhove nosso lado aqui mano os caras ficam só pagando landerhove camaro com somzão atrás quando colocou um somzão ainda não tem aqui mas eu vou colocar irmão vai colocar agora pronto aí sim investimento né pai caraca mano essa praia que é muito linda aqui já nem mais a praia né só nem tomar tanto banho aqui né mas lá onde a gente tava mano praia da princesa top só que é longe ou meu deus eu fui andando por isso que a gente tá voltando agora a gente tá voltando de dodgy rama porque é longe fui andando não aguentou voltar não não vim andando mais não tem que estar comendo um bandeiradão ali no urubu velho pois é galera mano muito top só aqui velho estamos chegando agora aqui em casa aqui na casa que a gente tá uma experiência muito top que a gente tava vivendo aqui né mano na ilha do godual mano na praia aqui não pode entrar tem gente tem carro aqui mano a moto tem moto moto nem moto nem carro nem moto mano os cara não usa aqui velho tem carro nem moto os cara não usa aqui mano e aí galera proprietário aí da dodgy rama aí ó caraca e olha aqui ó a lamborghini vai aí e aí empresário é empresário Esquece. Esquece. Empresário, empresário. Vou dar uma pescada daqui a pouquinho. Pega o peixe ali. Aqui o peixe. Está aqui o peixe. Vamos lá, né? Vamos lá mesmo. Corta aí. Valeu, galera. Vamos, irmão. Bora, 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 bora. Ei, vamos cortar esse peixe. Vamos voltar para a pesca. Você não dormiu, cara. Sim. E aí, galera. E aí, galera. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, bota, está muito longe. Hoje, bem ali, sedentário. Polônia, a gente se fala, tá longe. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que vocês acharam daqui de Ogudual, mano? Uma potência de cavalo. É, mano. Pensa numa cidade top, né? Uma cidade... O que foi? Ogudual! Como é? Como é? É, como saiu no vídeo, velho. Vou pegar strike, mano. Check-in e volta. O cara foi preso ali por causa disso ali, mano. Vou pegar strike aqui no vídeo, mano. Como é o nome da ilha? Como é? Olha lá, mostra aqui, mano. Não sei se vai dar pra pegar, mano. Mas o pessoal lá, olha. Tudo... Tudo de charrete, mano. Isso aqui que é o top aqui, mano. Não tem carro aqui, velho. Não tem moto, não tem poluição aqui, mano. Os caras maltaxam um pouquinho de animais, né? Os caras ganham mais grana, né, mano? Fazendo isso aí, né, mano? O trabalho é dos caras, né, mano? O cara falou, mano. Uh! Bora, mano! Na sombra, por favor! Na sombra, por favor! Não, vou deixar aqui, mano. Ai, cara. Bate o maricade, bate o maricade, bate o maricade. Muito homem, mano. Eu quero de uma danada aí, cara. Eu quero uma danada de maricade. Na sombra, na sombra, né, sombra o papo? Tá que goleiro? Desculpa o lado dele, eu não sei o que eu fiz mais. Ele foi preso. Aqui tem uma cara, que ele gosta. Porra! Eita? Bate uma cipa na cama. O senhor é uma cipa. É o que não, não. Não é o futuro. É uma foto, eu não gosto, é uma foto pior que não Pô, mas você bateu, é, eu vou amarrar um do amarelão Pô, tá batendo o tom, não pode Vem aqui, vem aqui, se não pega um olho, ajuda direitinho Ó, tá aí, tá De direita, deixa tremer isso aí, vai lá Calma, calma aí Manda de cara Liga a noterna lá aí, que já aparece Só no final, cara, tá jogado Já Você tá batendo no chão, pé do cara, irmão? Claro, pô, mas. Cor, mas, esconde o relógio, deixa aí, irmão Passa a mão no seu bolso pra ver se vai fazer alguma coisa no teu bolso ainda Já Já Não, não, aí, pede a camisa pro cara aí Eu digo se o machista estiver pegando nele Machista, é o que vai falar de pai, né? Vai lá, tá aí, ó Pode marcar lá Pode marcar a delegacia ali daqui, meu irmão, que a gente vai saber que a gente tá na margacinha Já, vou cortar um peixe ali, cortar um peixe e vou rodar uma peixada aqui, meu irmão Tira o chapéu, não sei, tira o chapéu Não, tira o chapéu, não, tira o chapéu Ei, daqui a pouco a gente vai descer pra cá, mano Tira mais o bem agora do todo Valeu, galera, tamo junto Valeu, mano, obrigado Isso aí, galera, tamo junto, fechado, chapéu